Estamos a falar sobre o acidente que matou seis pessoas de uma mesma família. Gente, a van que eles estavam bateu numa carreta na BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas. Estão suspeitando que o motorista da van tenha dormido. A família vinha de um aniversário em Brasília e seguia pra casa em Manhoaçu. Olha o que aconteceu, gente, que cacetada. Balança aí. A van parou no meio da rodovia, com a frente e a lateral totalmente destruídas. A carreta, carregada com restos de ferro fundido, caiu no barranco às margens da estrada. O acidente foi na BR-381 em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado. O carreteiro conta que tentou desviar depois que a van invadiu a contramão. Eu estava sentindo Belo Horizonte, o motorista da van invadiu a contramão, eu tirei, mas não foi o suficiente. Ele bateu na carreta. Marcelo estava com um passageiro, que havia pedido carona na estrada. Os dois não tiveram ferimentos graves. Esse rodovio aqui é osso, é terrível. Tem que estar sempre muito atento. Tem que estar sempre atento. Já na van, seis dos 18 passageiros não resistiram e morreram no local. Alguns corpos ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros. As vítimas são Eteovina Teixeira Dornelas, de 82 anos, Sebastião Leite da Silva, de 65, a esposa dele, Maria Selma Silva, de 52, Maria Lourdes Silva, de 54, e as irmãs Camila Honório de Freitas, de 23, e Carla Freitas, que não teve a idade confirmada. É necessário isolar o local para poder fazer a retirada dos corpos, para fazer o trabalho da perícia, para a segurança de todos, as próprias pessoas que passam, ficam olhando, podem causar outros tipos de acidentes. O motorista da van, João Antônio Dornelas, filho de Eteovina, uma das vítimas fatais, foi resgatado com vida. O motorista da van foi socorrido em estado gravíssimo. Ele chegou a ficar preso às ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. O homem foi transportado em um helicóptero até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O motorista encontrava-se bastante encarcerado. Foi necessário o uso de aparelhos pneumáticos para poder retirá-lo das ferragens. Foi encaminhado através de helicóptero para uma unidade de pronto-socorro, que é tripulado por uma equipe aeromédica. João Antônio revezava na direção com o irmão, que também estava na van. Ele nos contou que pouco antes da batida, havia perguntado a João se ele estava cansado e se queria repassar a direção. Mas o irmão teria dito que estava bem e que não tinha sono. Nove vítimas foram encaminhadas para o Hospital de João Molevade, em ambulâncias de um serviço voluntário de resgate, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O saldo é de dez pessoas feridas. A van saiu de Brasília e seguia para Manhoaçu, na zona da Mata Mineira, levando uma família inteira. O grupo havia participado de uma festa de aniversário no Distrito Federal durante o final de semana e retornava para casa quando aconteceu o acidente. O acidente interditou os dois sentidos da BR-381 por quase quatro horas, provocando um longo congestionamento. Os corpos das seis vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Itabira, na mesma região.